Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo! Espero que vocês estejam bem e vai deixando o seu like. Se você é novo, seja bem-vindo e já se inscreve no meu canal, ative o sininho, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com todo mundo e deixe no comentário o que vocês quiserem. Ok? 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 E eu quero agradecer a vocês pelos 900 visualizações da minha playlist de funk com dança. Nossa, muito, muito, muito obrigada! Fiquei muito feliz que atingi 900 visualizações. É muita coisa. Pra mim é muita coisa. Muito obrigada mesmo a vocês, tá? E você que ainda não viu, procura aí no canal e assista porque tá bem legal, né? E muito obrigada mesmo, gente! E vamos chegar a mil visualizações! E bora lá, né? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje! O nosso vídeo de hoje vai ser uma tag. A tag de gente como a gente. Essa tag, como que é assim? Eu vou responder algumas perguntas sobre mim, tá? Que eu já tenho anotado aqui, pra vocês poderem me conhecer melhor. Porque desde quando eu criei o canal, eu ainda não fiz nenhum vídeo respondendo algumas perguntas, né? Algumas coisas sobre mim e vocês não sabem muita coisa. Então esse vídeo é pra vocês estarem me conhecendo melhor, tá bom? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E lembrando que... Lembrando não, né? Eu vou falar agora. Então, eu vou postar uma foto no meu Instagram... No meu Instagram, tá? Eu vou tentar pôr a foto aqui em algum canto do vídeo, pra vocês verem. Então vai ser essa foto aí que eu vou postar aí, que vai estar aparecendo aí, né? Se não aparecer aqui, vai aparecer no final do vídeo, tá bom? Onde eu consegui colocar, eu vou colocar. Então na hora que vocês veem uma foto rodando aqui ou no final do vídeo, é essa foto que vai lá no meu Instagram, tá? E o meu Instagram vai estar no final do vídeo e na descrição. Então corre lá no meu Instagram, curta a foto e escreva no comentário assim... Eu vim pelo vídeo. Quem escrever isso, eu vou seguir de volta, né? Isso já aproveita e já me segue. Eu vou seguir de volta e no próximo vídeo que eu fizer, eu vou estar falando o nome das pessoas. Eu vou estar mandando um beijo pra vocês, tá? Que eu vou saber que vocês estão me acompanhando, ok? Então faça isso, corre lá no meu Instagram e comenta, eu vim pelo vídeo, tá bom? Eu não vou ter esses vídeos. Então vamos começar a nossa pele, que eu já tô enrolando demais, né? A primeira é nome completo. Muita gente me conhece só como Keila Ferreira. Acha que meu nome é só esse, Keila Ferreira, né? Mas não é. Tá vendo? Não é, vocês estão enganados. O meu nome completo é Keila Aparecida Ferreira. É curto, mas não é só Keila Ferreira, né? Não é tão curto assim. A segunda é a minha idade. Eu tenho 20 anos. Não parece, né? Tem gente que fala que não parece. Tem gente que fala, quantos anos você tem? Eu falo, tenho 20. O quê? 20? Lógico que não, você tem 15, tem 16. Não, gente, eu não tenho 15 em 16, eu tenho 25, tá? É o signo. O meu signo é de virgem. Eu faço aniversário dia 19 de setembro. Então, o meu signo é virgem. Gente, eu tenho mania de ficar escamorra. É comida preferida. A minha comida preferida é... Lasanha. A mesma do que o garbete, né? Eu amo lasanha. E eu também tô viciada em uma receitinha nova, que eu aprendi, que é tapioca com ovo. Gente, é muito bom. Não é vocês fazem a tapioca com ovo. Não. Você bate o ovo. Nossa, vai fazer o omelete com a tapioca com ovo. Nossa, ficou muito bom. Eu vou trazer essa receita pra vocês ainda, tá? Se vocês quiserem, deixem no comentário que eu pego a receita pra vocês. Vocês não vão se arrepender. É muito bom. Um defeito e uma qualidade. O meu defeito é que eu sou muito sentimental. Gente, eu sou muito sentimental. Na verdade, sabe assim, eu tenho que ser firme na queda, mas não consigo. Muito sentimental, não consigo. E a qualidade, eu sou muito sincera. Né? E às vezes, muitas vezes, tipo, eu acabo falando, eu acabo sendo sincera demais. Eu acabo falando sem pensar antes, sabe? E isso, às vezes, não é uma atrapalhadinha. Mas eu não consigo, sabe? Eu sou muito sincera. Se eu tiver que falar, eu vou, né? Tipo, dou um jeito, mas eu acabo falando. Um sonho. O meu sonho... Não é só porque eu tô gravando o vídeo que eu vou falar isso, tá bom? Mas o meu sonho é que esse canal cresça. Porque eu sempre quis ser um canal, gente. Sério. Sabe? Então, o sonho é que esse canal cresça com a ajuda de vocês. E eu tenho fé nisso. Tenho muita esperança, sabe? Que esse canal cresça. E quando chegou a 900 visualizações no meu vídeo, gente, a esperança cresceu mais ainda. E depois de 900 visualizações, os inscritos também foram aumentando. Então, a esperança foi crescendo mais ainda. Então, meu sonho é que esse canal cresça muito. E ele vai crescer. E o meu outro sonho também, que é muito fofinho. Eu quero... Eu acho que esse é o sonho de algumas pessoas, né? Não é só o meu, mas tem algumas pessoas que falam assim. Ah, eu sou um sonho de outro, não sei o quê. Mas esse é o meu sonho. Cada um tem o seu sonho, né? Então, o meu sonho também é de me casar... Com a pessoa que eu amo, né? Que eu acho que nem vai estar assim nesse vídeo. Mas, ó... Pra quem não sabe, eu namoro. Eu tô até errada no meu coração. Olha, meu coraçãozinho. Eu namoro. E eu quero casar com essa pessoa aqui, ó. Que eu namoro é chato, mas... Enfim. É uma saudade. Tenho saudade de pessoas que já se foram. Muita saudade. E saudade também do meu namorado, que estava viajando. Deixa eu ver... Estilo de música. Meu estilo de música, eu gosto de um pouco de tudo. Né? Como vocês viram, já postei fã, certamente, né? Tem eletrônica, pagode... Tudo. Um pouco de tudo. E lembrando... Lembrando não, né? Falando nisso. Depois da minha playlist do carnaval, eu vou estar trazendo a minha playlist. Tá? Aí vocês vão ver o tipo de música que eu gosto. A última pergunta... Um passatempo preferido. Gente, eu não tenho só um. Eu tenho mais, né? Meu passatempo preferido é ouvir música. Sabe? Ficar assim... Que nem o dia que tá hoje, que hoje tá chovendo, tá friozinho. Então, tem que ficar deitada ouvindo uma música, né? Curtindo o momento. Eu gosto de estar ao lado das pessoas que eu gosto também, né? Que eu amo. E uma coisa que eu amo fazer, de verdade, é gravar vídeo pra vocês. Eu fico muito empolgada. Tipo, se eu tô mal, se eu tô triste, eu vou lá gravar o vídeo já. Já me animo, já vira outra pessoa. Eu amo gravar vídeo pra vocês. Então, eu acho que esses são meus passapensos preferidos. Gente, eu tô muito besta. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessas minhas palhaçadas, pelo menos. Acho que é só essas perguntas. É, acabou. Essas eram dez perguntinhas. Então, já deu pra vocês me conhecerem pelo menos um pouquinho, né? Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar no comentário. Que depois eu faço um outro vídeo e respondo a pergunta de vocês. Inclusive, eu deixei lá no meu Instagram e no meu Facebook uma imagem perguntando se vocês querem que eu responda um vídeo de pergunta de vocês. Então, se você quiser, você corre lá no Instagram. Se você quiser, você corre lá no Instagram ou no Facebook, que vai estar no final do vídeo. Eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram. E comenta lá na foto, tá? Que eu deixei lá. E eu deixo a pergunta de vocês, que depois eu respondo, falo o nome de vocês e tudo. Tá bom? Vou deixar o que você quiser. Se não quiser deixar lá, quiser deixar no direct, também pode deixar que eu vou olhar, tá bom? E não esqueça de escrever na última foto. Na última foto não, porque eu não sei quando vocês vão ver. Mas eu esqueci de deixar o... Vim pelo vídeo na foto que eu vou deixar. Acho que no final do vídeo eu já passo pela tela, não sei. Mas vai estar por aí, vocês vão ver essa foto. Então, vocês vão lá no Instagram, nessa foto. Vou deixar no final do vídeo, melhor. Então, a foto que vai estar no final do vídeo, vocês vão lá no Instagram. E vocês comentam, vim pelo vídeo. Que no próximo vídeo eu vou estar mandando um beijo pra todos vocês, tá bom? E aí eu sigo de volta também, tá? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada a vocês que me acompanham. E que ficaram até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima e não esqueça de deixar o like e se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!